O casal esfaqueado em Cambé, ela foi cobrar... Cheguei a engasgar, meu filho. Foi cobrar pensão. Foi cobrar pensão, Diogão. As vítimas foram encaminhadas para a Santa Casa de Cambé. Flávio Alexandre da Silva, 27 anos, e a Jaqueline Oliveira Moreno, 31, tiveram que ser socorridos pelo SEAT, depois de serem esfaqueados durante uma briga na rua Paranoá. O casal, Diogão, foi cobrar uma pensão alimentícia atrasada do ex-marido da Jaque, que no meio da discussão pegou uma faca e foi para cima dos dois. O homem teve ferimentos na perna e na barriga, e ela atingida em uma das mãos. Apesar dos ferimentos graves, o homem esfaqueado estava consciente. O agressor, Diogão, identificado como Michael Jackson Moreira, Michael Jackson Moreira, fugiu antes da chegada da polícia. Aquilo que nós falamos aqui no começo, né, Diogão? Ela agiu de má fé, sei lá, o que que... Não, pelo amor de Deus. Na verdade, ela pode levar o que ela quiser, mano. Pode levar. Se é um direito adquirido dela... Mas é uma afronta para o cara, velho. Para o cara é, mas é bom evitar, mas... Então, mas ela tinha que evitar esse trem. É bom evitar, mas assim, ela não é obrigada a evitar, você entendeu? É, né? Você entendeu, mano? É verdade. É bom senso. É, mas ele também agiu, também, né? Mas nada justifica do cara meter uma facada. Exatamente. Agora, o seguinte... Os dois erraram, então? Então, eu acho que o seguinte, eu acho que o cara errou. Eu acho que o cara errou. É. Ela poderia, mas também não precisava. Se ela fosse com a mãe dela também, era uma outra coisa. Agora, você imagina o seguinte, o camarada é obrigado a pagar pensão. Daí, a mulher não pode mais ter namorado? É, aí que tá, né? Daí, agora, só porque o cara paga pensão, não vai poder ter mais um parceiro para o resto da vida? É. Não vai poder, ah, se passar pela rua ali, pode sofrer uma facada? Também não é assim. Exatamente. Acho que é o seguinte, se a mulher quisesse, por um bom senso, para evitar disque-me-disque... É, tinha que conversar com o... Poderia não ter levado. Falar para o Flávio, Flávio, fica aqui que eu vou lá, né? Segura aí, eu vou lá pegar lá e fica de boa. Isso. E aí, eu vou lá pegar lá e fica de boa. Tchau.